Música Esses 26 anos que eu passei a frente da sinfonia brasileira foram aliados a uma intensa atividade europeia. Então, concomitantemente, eu fui regente, enquanto regente da sinfonia brasileira, das orquestras Tonkinster, em Viena, depois do teatro La Fenice, em Veneza, e já não como diretor musical da sinfonia brasileira, na Orquestra Nacional do Pays de la Loire, onde eu estive até agora, pouco tempo atrás. Então, isso me deu uma margem, um espectro muito amplo de uma atividade que não se restringia só a território nacional, mas uma visão daquilo que ocorria em todo o mundo. Quando eu fui convidado para a Petrobras Sinfônica, eu já vim com essa bagagem, o que certamente me ajudou muito. A Petrobras, de uma forma generosa, deu um auxílio ao meu amigo Armando Prazeres, que, na época, fundou um conjunto, assim, praticamente amador. Era uma orquestra formada por contingentes das duas principais orquestras, que eram a Sinfônica Brasileira e a Sinfônica do Teatro Principal. Era uma terceira via, exatamente uma terceira via. Era assim que nós a vimos. Depois, o Armando Prazeres foi brutalmente assassinado aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que, até por decorrência disso, a Petrobras se ligou mais afetivamente à orquestra, dando-lhe um aporte financeiro maior. A partir desse momento, eu acho que foi exatamente esse momento crucial em que a orquestra começou a se desenvolver pouco a pouco, muito pouco a pouco. Eu entrei exatamente nessa fase, onde a orquestra estava se transformando. Aí trouxe toda a minha bagagem. A orquestra, modéstia à parte, cresceu, até financeiramente, com a minha entrada. E hoje ela é uma orquestra que não pode ser jamais chamada de terceira via. É uma orquestra que compete em iguais condições com todas as orquestras cariocas e está se colocando na vanguarda das orquestras brasileiras. Tudo depende dessa conjugação fundamental entre patrocinador e orquestra. Essa é uma relação que tende a se estreitar cada vez mais. No momento em que a empresa acreditar que a orquestra é um cartão de visitas, no momento em que ela ostente qualidade. E por que não haveria de ostentar qualidade? Já que a empresa tem qualidade. A qualidade é o nosso monto. Nós temos que lutar para que a orquestra se transforme pouco a pouco numa orquestra que possa viajar e representar o Brasil em qualquer lugar do mundo. Exatamente como a nossa patrocinadora.